Olá, Nuno Homem de Sá, conhecido colega de João Catarrê, expressou sentimentos emocionais ao ator que está atualmente a enfrentar um sério quadro de saúde devido à leucemia. No Instagram, Nuno enviou uma mensagem efetuosa desejando uma recuperação rápida e tranquila para João, incentivando-o a enfrentar o futuro com determinação e orgulho na sua humildade. A conexão entre os dois estabeleceu-se nos bastidores da televisão, onde colaboraram em projetos como A Única Mulher e Jogo Duplo. Com 43 anos, João Catarrê possui uma filha menor fruto do seu relacionamento com a atriz Sandra Santos. O ator teve um casamento anterior com o Patrícia Candoso. Infelizmente, não é a primeira vez que ele enfrenta a dura realidade do cancro, tendo perdido a sua mãe, dois anos atrás, após uma prolongada batalha contra a doença. Recentemente, têm surgido notícias contraditórias sobre o estado de saúde do João Catarrê, causando confusão e incerteza na mídia e entre os seus fãs. Enquanto alguns relatos indicam que ele está em uma condição crítica, outros afirmam que ele está fora de perigo. Dada a sua preeminência como figura pública, muitos acreditam que seria benéfico para ele ter um porta-voz que pudesse oferecer informações confiáveis, evitando assim a especulação que circula em torno da situação. A situação atual levanta preocupações sobre a falta de clareza nas notícias, uma vez que é improvável que alguém possa estar simultaneamente em estado crítico e fora de perigo. Esta confusão de informações destaca a necessidade de uma fonte oficial que possa fornecer atualizações precisas sobre o estado de saúde do João Catarrê e permitindo-lhes saber o que realmente está a acontecer durante este período delicado. Muito obrigada por assistir.